E informo que se representar em julgamento, não é... O que ele faz aqui? Acha mesmo que pode marcar reunião sem eu saber? Não, não. Estou a par sobre tudo o que acontece entre você e o tribunal. Se soubesse direito tão bem quanto dirige, não estaríamos aqui. Meritíssimo. Esse caso devia ser encerrado, é uma questão de seguro. O seguro só cobra a oficina, não cobra o meu prejuízo. Que prejuízo? Por causa do acidente, eu não vou conseguir a licença de taxista. Não pode comprar ano que vem? Meu empréstimo acaba em uma semana. Além disso, a licença custa 300 mil esse ano. O ano que vem será 350. Então tudo se baseia no fato de que não vai ganhar a licença esse ano. A característica da América é que todos podem ver a justiça sendo feita. Somos todos iguais perante a lei. Por isso, dentre todos os países, eu escolhi vir pra cá. O que diz sobre isso, advogado? Que nosso grande advogado fez um belo discurso, mas foi só uma batidinha, não um processo de milhões de dólares. A responsabilidade indireta se aplica à discriminação, assédio e acidente.